Vem, gente! Cadê o Kevin? Sei lá. Oi, gente, cheguei, demorei, mas cheguei e tô aqui, né? Ok. Bom, gente, esse aqui foi o único cenário, como vocês sabem. Eu mandei as fotos pra vocês pelo WhatsApp, gente. Ah, sim. Bom, tá todo mundo enfeitado pra poder gravar o videoclipe pro site da escola, certo? Sim. Mas, quem vai fazer primeiro? Eu, eu, pode ser, eu, pode ser, eu. Beleza, então eu vou gravar. Muito bem! Como você quer? Eu acho, você... Deixa eu dar o zoom aqui. Aí, pronto. Já! Oi! Perigo, fica. Já! Calma! Já! Já! E aí, Jennifer! E aí, Jennifer! Foi por que você pausou? Sabe por quê? Eu mandei mensagem pro net da escola, você podia fazer com seus amigos no videoclipe e o que que ela respondeu? Sim! Eles não daram de ideia. Então tá, vamos continuar. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.